Dizem que somos loucos da cabeça! Maria Lomas Farachi, podemos chamá-lo fervorosamente de Frasqueirão. Que saudade, Frasqueira! Quanto tempo de espera, hein? Não foi fácil, difícil demais ficar longe de você. Sem o seu grito na arquibancada, vamos retornar com você, que esperou quase dois anos por esse momento. Você, sócio torcedor, que em plena pandemia demonstrou sua paixão, não nos abandonou, mesmo em tempos de tanta incerteza. Por isso, o sócio é prioridade total. O Frasqueirão reabre seu palco sagrado para o jogo do ano, com 100% da capacidade permitida, destinada aos sócios. É para entrar na história do futebol. Nossos guerreiros fazem uma campanha de respeito, unidos em uma demonstração de amor ao ABC. Um grupo fechado, que sabe o que quer. O mais querido segue em busca do acesso, energizando a massa alvinegra. Uma multidão apaixonada, mexendo de vez com o amor sem limite de um povo chamado ABC. Chegou a hora. Estamos de volta. Juntos, vamos subir! Vamos subir! Vamos subir, PC! Vamos subir, PC! Vamos subir, PC!